Música Nós vivemos com amor, vivemos com amor, chegamos com amor, chegamos com amor. Nossa vida é toda a música, lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá. Hino à música, nossa amiga, nossa querida. Hino ao músico, que faz da música a sua vida. Nesta hora, nesta música, gritamos ao mundo inteiro. Vem bom músico, salve o músico, todo músico brasileiro Musical, musical, musical